Na internet, backbones correspondem a redes de alta velocidade que suportam o tráfego das informações, certo ou errado? Bem pessoal, para responder essa questãozinha, primeiro nós temos que entender o que significa o termo backbone no conceito da internet. Então vamos lá, backbone significa a espinha dorsal da internet, quando falamos, claro, no conceito de internet. E basicamente a gente pode imaginar que o usuário acessa a internet através dos provedores. E os provedores acessam a internet através de estruturas que nós conhecemos como backbones. E esses backbones estão conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade, formando o que chamamos de espinha dorsal da internet. Então as velocidades mais rápidas para transferência de dados que temos na estrutura da internet é justamente aquela que liga os backbones. Então backbones, a espinha dorsal da internet, as linhas de conexão de mais alta velocidade, espalhadas entre si, conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro. Por isso nós vamos pegar aqui a teoria, não esquece mais, estruturas com conexão de alta velocidade espalhadas em diferentes regiões do mundo inteiro. Só para a gente ter uma ideia disso, esse mapa que eu estou mostrando para vocês, cada bolinha branca dessas, é uma infraestrutura de backbone com conexões internacionais. Olha a quantidade, e cada linha colorida aqui, ó, significam cabos de fibra óptica submarinos ligando backbones entre si ao redor do mundo. Olha a quantidade de cabos de fibra óptica que atravessam e ligam, por exemplo, as Américas, a Europa, a América, a África, que ligam a América também à Ásia. Olha a quantidade de cabos de fibra óptica criando interconexões com cabos de fibra óptica submarinos ao redor do mundo, formando linhas de conexão de altíssima velocidade e conectando essas estruturas chamadas backbones, que formam a espinha dorsal da internet. Aqui é uma demonstração de um cabo de fibra óptica submarino, a fibra óptica em si é só esses pequenos fiozinhos que nós enxergamos aqui, o resto é tudo proteção para o cabo de fibra óptica submarino. Aqui nós enxergamos a instalação numa determinada praia, o começo da instalação de um cabo de fibra óptica submarino. Aqui é o navio levando esse cabo, olha ali o tamanho do navio e olha só como é o cabo de fibra óptica enrolado nesse navio que vai fazer esse cabo de fibra óptica realizar conexões intercontinentais. Olha a espessura do cabo de fibra óptica perto das pessoas, né? Aqui nós temos um tubarão atacando um cabo de fibra óptica submarino e por isso mesmo a proteção, entre outras razões, tem que ser extremamente grande, né? Ele não pode ser pouco suscetível a um rompimento e aqui os cabos de fibra óptica recebendo manutenção. Então a ideia está perfeita quando a questão do CESP disse, na internet, backbones correspondem a redes de alta velocidade que suportam o tráfego das informações, claro, certíssima essa questão. Inclusive eu trouxe uma outra questão para corroborar isso também no CESP, dizendo o seguinte, a espinha dorsal de uma rede considerada como estrutura composta de linhas de conexão de alta velocidade, que por sua vez se conectam a linhas de menor velocidade em várias subredes, é denominada backbone. Estava certo também essa questão, porque quando a gente fala que os backbones foram a espinha dorsal da internet, são as linhas de conexão de mais alta velocidade, lembra, o usuário se conecta na internet através dos provedores, os provedores através dos backbones e os backbones entre si, com linhas de conexão de alta velocidade. Então quer dizer que esses backbones se conectam a subredes que são linhas de menor velocidade, até a gente chegar à internet na nossa casa, claro, chega numa velocidade menor do que aquela que circula entre os backbones. Mas questão interessante aí do CESP falando, duas questõezinhas falando sobre o mesmo assunto.